Galera, o que pode salvar aí a gameplay e o jogo inteiro de Mortal Kombat 1, né? Do esquecimento. A gente sabe que o jogo está triste aí, mas temos notícias boas aí pra a gente acompanhar aqui, né? Você sabe aí que o tag team pode estar chegando a qualquer momento, o tag team ou um versus um camel, né? E agora a gente tem uma noção de alguns golpes que a Netherrealm pode estar adicionando pra fazer mais sentido esse tag team ainda. Bora lá! Não sabe o que é o modo tag team, né? O tag team, a última vez que eles atualizaram lá, foi três updates atrás, né? Foi lá pra dezembro ali que o Detain entrou nos arquivos do jogo e tinha o tag team, o botão do tag team ainda tá lá. Mas a única maneira de trocar é morrendo. A gente não sabe se é só quando morre que vai entrar outro personagem ou vai dar pra fazer uma interação com o combo, né? Você termina ali o combo da Nitara, chama o Raiden, igual vocês viram aí no vídeo que foi criado por mod, né? Não é nada de dentro do jogo aquele vídeo ali que vocês acabaram de ver, a introdução. Mas o tag team é isso, é igual lá no MK9, se vocês jogaram o MK9, vocês vão lembrar, né? Mas por que eu tô falando isso de novo, né? Mais uma vez eu tô trazendo de novo, porque a Netherrealm pode adicionar esses golpes aqui. E esses golpes, galera, já estão no jogo. Já estão dentro do jogo, lógico. A gente não pode usar eles por enquanto. E aí tem o modo camel, que, né? Esse é o nome. Eles não sabem se significa camel 1 vs 1 e ainda sabem que fala camel wins, né? Na linha de voz onde o camel é o nome, né? Agora vamos ver esses golpes novos aí, entre parênteses, porque não são novos. Eles só estão em outro lugar, só que a gente não pode usar. Só ali a máquina que pode usar esses golpes. Temos esse golpe da Astra Sword Flurry. Olha aí. Sword Lounge. Você vê que tem duas extensões dele. Isso não é feito por mod, galera. Já vou explicar. Ó, o Sword Blast. Meu Deus, que zon... E aí, um Block Ball, mano? Não, aí há alguns golpes eu acho que não tem como colocar não, senão vai ficar uma bagunça lascada. Olha esses golpes aí. Olha esses golpes. Isso foi retirado de dentro do jogo. Ah, vou explicar. Aí tem o Teleport. Temos golpes do Baraka ali, ó, também, né? Olha aí, Crowd Spike. Spark, né? Crowd Spark. Tem o Low. Overhead. Isso é o que é muito o Wermaker, né? O Wermaker aí que fez essa compilação aí de Moves, né? Que a gente não pode usar aí. Vamos ver mais personagens, né? Que são golpes ali, Moves de personagens que a gente não pode usar, né? Só no Invasions que aparece, né? Só a máquina EA ali que aparece. Olha isso. Olha isso que louco. Ali não saiu o golpe, né? Mas é um move que tem no Mortal Kombat Deception. Se vocês lembram lá, o Havik, né? Olha, ele joga a cabeça ali no oponente também. Seriam adições aí pra implementar, aumentar, né? A gameplay, a variação, pra gente não ficar naquela mesmice que é o jogo. O jogo é uma mesmice, né? Por isso que ele sofre tanto. Olha isso aí do Kenshi, que louco. Olha ele puxando o personagem ali, né? Parece mais ou menos como o Kenshi no Mortal Kombat X, né? Você já viu que o Kenshi ganhou novo golpe, né? E se a gente for ver, né? Vários jogos de luta aí, eles incrementam, né? Incrementam golpes novos ao longo aí dos desenvolvimentos. Assim como Street 5, Tekken 7. Eles foram colocando ali golpes novos. Isso seria uma adição incrível, né? A gente ia ver muita mudança. Olha aí se dá ali meio... Também não, né? 800 de dano, meu Deus! Lógico. Não seria todos esses golpes aí do Invejas, né? Eles só iam pegar alguns ali. Porque já tá pronto, já tá dentro do jogo. É só jogar pro meta atual. E principalmente isso porque ia combinar aí com o Tag Team. Lógico, não confundam. Não tô falando que esses golpes, esses mesmos golpes que vocês estão vendo vão vir pro modo aí principal do jogo. Modo online, modo offline aí. Mas é uma ideia, né? É uma ideia que pode acontecer. Eu acho que vai ser isso. Não esses golpes aí. Lógico, eles podem recriar tudo. Mas do jeito que a Nidoran é meio preguiçosa, vão pegar de dentro do jogo que já tá tudo pronto ali. E só jogar pro core do jogo, né? Vamos ver da Nitar aqui qual que tem. Deixa eu ver. Nossa Senhora da Nitar. Ela tem um teleporte. Teleport. Ah, mas aí é coisinha do modo invasions, né? Que eles colocam também coisas do modo invasions. Isso aí não tem como colocar no jogo. Nossa, se eles trouxessem isso aí no jogo, meu Deus do céu. Aí podia enterrar o jogo já, né? Vamos ver se tem mais algum golpe da Nitarra. Ou só esse. Que a boneca é toda... Nossa, não. Não é osso, mas... Não tem projétil. O projétil dela demora 5 anos. Dá pra sair lá no... No... No buraco de Nitar Estelar. Ó, esse aí. Ó. É, ó. Vai ter que dar buff. Meu Deus do céu. Ó, isso é legal, hein? É legal. Aí tem o Raiden. Nossa Senhora. A tela inteira o boneco já é cargado. Imagina esses caras jogando de Raiden assim. Raiden Kano e Raio Eterno ali, ó. Ó, o Rain. Lógico. Esses aí são meio de boss, né? Olha o do Reiko. Ó, que legal esse do Reiko. Leva a Lauscher ali, ó. Ó, que louco. Levou a Lauscher. O Reiko que tem... E também faz questão ali a gente se pensar... Porque tem boneco e não tem Lauscher, né? Depende totalmente de Camel pra amplificar aí os combos, né? Igual o Reiko ali. Você viu ali. Vamos voltar aqui no Reiko, ó. Você viu ali o Reiko? O Reiko, ele não tem Lauscher, né? Vamos voltar aqui no Reiko. Ele não tem Lauscher nenhum. Ele sempre tem que usar um Camel. Aí você vê ali o Lauscher dele. Pra ele continuar, dá pra fazer 3, 4 ali. Ele dá o carrinho do Vampeta. Né? O carrinho do Sigma. E aí faria, sim, sentido. Aí estaria pronto o Tag Team, né? Porque aí o Tag Team, eles teriam que colocar o máximo de balanceamento aí. Que eu acho que... Lógico, balancear o jogo de luta é muito difícil, mas... O final em desbalancear os jogos de luta, né? Você sabe, né? Lógico, esses golpes aí que meio que simulam aí com o cenário. Acho que não, né? Acho que eles não colocariam. Nem esses aí, né? Que isso aí é próprio do Invasions. O próprio Quan Chi ganhou um novo golpe. O Darius ganhou um novo golpe. A Stephanie já tinha falado lá no Combatcast, né? Que teríamos, né? O adicionamento de golpes em todos os Camels, né? Então faz muito sentido isso aí. Eles pegarem de algum lugar pronto ali. Principalmente do Invasions, né? Que é o lugar ali que tem uns golpes diferentes. E jogamos. Sabemos aí que a Janet Cade lança amanhã. Não vamos ter Combatcast da Camel, né? Parece que não vai ter. Porque não foi anunciado até agora. Só se for depois que você estiver vendo o vídeo. Mas até agora na gravação desse vídeo aqui. Quatro e pouco da tarde. Não temos comunicado nenhum. Ali na conta oficial do Mortal Kombat. No X. Não tem no Insta deles nem nada. Não tem nada. Eu esperava um Combatcast hoje ou amanhã. Talvez eles lançam amanhã de manhãzinha ali. E já deve estar pronto, né? Ou eles não vão lançar e só jogar a Janet Cade ali. Como se não tivesse nem aí, né? Porque é assim que eles estão tratando o jogo. Ainda não tomaram vergonha na cara. E não aprenderam a ser uma empresa responsável. Nerd! Some! Sumiu e não aparece mais. Parece que abduziram o Ed Boon. E trocaram ele por outro alienígena, mano. Que fica calado ali dentro do cativeiro da Warner. É intancável. Fico no sal e dou risada. Porque... É pra ficar maluco, mano. É pra ficar louco. A gente tenta hypar aí alguma coisa. Pensar num caminho bom pro jogo. Mas os caras parecem que não tá nem aí, mano. Parece que os caras não querem trabalhar. Parece que os caras querem levar a falência. Eles estão no preju já. Não se pagaram o jogo ainda. Nem lascando. Não chegaram nem perto de se pagar o jogo ainda. Entre marketing, produção, pós-produção. Tudo. Funcionário, Netherrealm inteira. Do jeito que a Warner gosta de lucrar. Hoje estreou aí a skin do Reptile. Do Mortal 3, né? 500 cristais de novo. Tem que gastar. Se você não tem cristal, faça o link lá na conta do MK Oslo. Aquele jogo mobile. Tem que chegar lá no level 15. Vai ser ganha lá mil cristais. Acho que é level 15 ou level 20, se eu não me engano. Dá uma procurada aí no YouTube se você acha algum vídeo ensinando. Mas parece que os caras já largaram de mão. Seis meses de jogo. Tá difícil, né? Isso que nem chegou o Homelander, né? Às vezes não vai nem chegar. O Homelander nem vai querer entrar nesse universo aí falido. Pelo amor de Deus, Ed. Adianta aí achar arquivos ali do Data Warner. Não se comunica. A gente tem que ficar fazendo aqui teoria do que pode acontecer. O que tá na cara do que vai acontecer também, né? Mas os caras não se informam, não falam. Ah, estamos trabalhando um tag team, logo, logo vai sair. Estamos trabalhando no modo camel, sei lá, no modo um versus um. Um modo offline ali pra trazer mais os jogadores. Tentar trazer, né? Porque eu não sei se vai conseguir, né? Estamos tentando melhorar. Vamos trazer a única coisa que eles falaram até agora e prometeram, né? Que vai chegar as salas. Os lobbies aí. Online, crossplay, né? Você vai fazer a sala. O King of the Hill, a RDP. Com seus amigos de Xbox Play 5 e PC e tudo mais, né? Então é isso, galera. Mais um vídeo aí de MK1. Vamos esperar. Vamos aguardar. Vai ter vídeo aí com a Janet. Vamos testar a Janet. Então é isso, galera. E fui!